Música Beleza galera, então sejam todos muito bem vindos ao meu unboxing do Xbox One X Antes de eu estar mostrando para vocês o unboxing que eu já fiz e tal, o videogame já está até instalado ali Mas claro, vou mostrar o que vem na caixa, as coisas Eu queria dar algumas impressões sobre o videogame Fora o que eu vou falar depois, eu joguei uma pequena partida de Battlefront 2 Que é um jogo que eu tinha jogado no Xbox original, o Xbox One normal e tal, a versão base Que eu vendi para o meu tio, então ele está lá na casa da minha avó e eu acabo às vezes jogando certos jogos E Battlefront foi um que eu joguei, a demonstração que eu estou jogando aqui porque ele está atualizando Tem uma fase com a primeira ordem e tal no jogo Então eu pude jogar essa fase aí porque está um monte de coisa atualizando aqui Está quase tudo que é jogo atualizando, eu estou ao mês sem tocar no videogame, então você já viu e tal E assim, você tem uma experiência 4K e HDR no Battlefront por exemplo Muitos jogos tem 4K e HDR, outros só HDR e outros não tem ali o 4K totalmente, é uma resolução parecida ou semelhante a 4K Se eu não estou enganado, o Battlefront roda num 4K meio que dinâmico Então você tem ali picos onde a resolução fica máxima, mas em alguns momentos para você ter um frame rate mais estável eles reduzem a resolução Pelo que eu joguei aqui, nesse modo arcade com a primeira ordem, eu não vi nada tipo de diminuição da resolução Acredito que a resolução está tão alta, perto do 4K, que você nem nota a diferença E o HDR é aquela coisa, High Dynamic Range ele vai dar uns tons de preto, uns tons de iluminação diferentes Ele faz sim uma diferença, é notório a questão da diferença do HDR Tem algumas pessoas que talvez não gostem tanto, porque ele acaba escurecendo a imagem Então você tem que dar uma configurada no HDR dentro do próprio jogo mesmo, fazendo um certo calibramento O Battlefront, uma calibração, desculpa, o Battlefront ele tem isso, então você pode fazer essa calibração E assim, eu estou bem feliz com o resultado que eu tive em relação a esse jogo Mas é claro, eu quero testar o Gears of War, o Halo, que são jogos da first party mesmo, da Microsoft Que melhor estão se enquadrando nessa coisa do HDR, no 4K real mesmo, sem ser um 4K dinâmico Não é o 4K dinâmico do PS4 Pro, que é Shaq Bird e tal, não é isso Mas sim, em alguns momentos ele vai estar 4K, em outros momentos a resolução vai cair para priorizar frame rate Muitos jogos fazem isso, e isso é baseado nas análises técnicas da Digital Foundry que eu estou colocando aqui Mas como usuário mesmo final, eu praticamente não estou notando nenhuma diferença, ao menos no Battlefront Então, para mim já é um ponto bem positivo em relação ao console Eu comprei mais porque o meu Xbox One é de 2014 de janeiro, então foi praticamente no lançamento Tenho um bom tempo, não tive interesse no Pro porque eu tinha acabado de comprar uma Playstation 4 E eu já sabia que o Xbox One X seria mais poderoso, o antigo Projeto Scorpion Então não tive interesse nisso, eu tenho o PS4 aqui E para mim, ah, vou jogar os exclusivos, está de boa e tudo mais Então eu acho que é uma coisa para entusiasta, você ter uma TV 4K e tal Tem melhoria para Full HD, obviamente, tipo, Super Sampling e tudo mais Mas você tendo uma TV 4K, comprando jogos compatíveis Ou até mesmo jogos que não são compatíveis, que eles vão ter melhoria em frame rate Melhoria também em resolução em alguns casos, né, se a resolução é dinâmica Você vai ter um resultado bem interessante Mas é óbvio, não é, ah meu Deus, um console obrigatório Até porque o preço aqui no Brasil dele é bem alto Eu acabei tendo um certo desconto nele, né, saiu por 3.101 fração Não paguei os 4.000, essa edição Projeto Scorpion Mas se a galera tiver interesse, é bom ir atrás da edição especial Então sem mais enrolação, eu vou aí deixar o vídeo Inclusive, vou deixar uma anotação também Se a galera quiser pular diretamente para o unboxing Mas eu acho que essa discussão é interessante, né, para quem está na dúvida Então se você tiver outra dúvida, só comente aí na área de comentários Que se eu puder responder, com certeza ele ajudarei Abração a todos vocês, vou ficando por aqui E confira o vídeo aí Beleza galera, então agora indo aqui fazendo o unboxing da caixa Primeiro eu vou mostrar para vocês o que tem em cada parte dela Aqui no primeiro plano, peço desculpas porque eu estou gravando sozinho isso aqui Então aqui no primeiro plano nós temos o Project Scorpion Edition Acho que focou, né, bem simples aqui Só que claro, é estilístico com o primeiro Xbox Você também tem aqui essa parte aqui Onde nós temos advertências, essas coisas Nada demais nesse ponto Nós temos aqui, claro, aqui do lado Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui do lado da caixa Em cima da caixa não tem nada Mas do lado você tem aqui algumas especificações Então vou dar aqui o foco para vocês Você tem aqui um disco rígido de 1TB Você tem 4K jogos do Blu-ray Video Jogos também HDR Compatibilidade completa com o Xbox One original Você também tem o que está incluso nesse pacote Então bem aqui embaixo você está tendo o videogame Um cabo HDMI A base para colocar o videogame na vertical Compatibilidade com o Wi-Fi Um controle, edição padrão que é o especial do Project Scorpion Que eu já vou mostrar E uma assinatura de um mês do Xbox Game Pass Aqui embaixo você também tem algumas das tecnologias inclusas, né Ultra HD, Adobe Atmos que ele suporta O DTS HD, né, que é para você ver por exemplo o Blu-ray Então tem todas essas opções bem aqui, né Em cima da caixa tem um lado aqui, ó Tudo preto Só que você tem uma pequena referência bem aqui Em relação às datas de lançamento dos Xbox Então 13 aqui do Xbox One, 17 da data atual Você também tem as outras datas aqui do Xbox original também Então eles fazem aqui umas alusões às datas Esses números eles significam justamente isso E aqui do outro lado você tem mais uma vez a replicação da parte da caixa, da frente Só que sem o escrito do Project Scorpion Deixa eu virar aqui para vocês É do ladinho dela O logo, né Tá virado bem aqui, né Do ladinho dela Xbox One X Eu vou abrir a caixa aqui E logo mais eu volto e começo a conversar com vocês Eu vou abrir a caixa aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Beleza galera, então agora mostrando pra vocês como é que é o videogame mesmo, ele tá bem aqui Eu vou ter que derrubar um pouquinho o microfone aqui um momentinho só pra eu mostrar e levantar pra vocês Mas assim, não foge muito do que a gente espera, né? Ele é bem pequeno realmente Até tem um certo peso, mas ele acaba sendo bem pequeno Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui na câmera, então vou parar de falar aqui Ele não tem muitos detalhes assim, né? Apenas essa questão do Project Scorpio bem aqui Né? Escrito e tal, ali na canteira Então eu já mostro isso aqui pra vocês Beleza, então só fazendo aqui um check-up do que veio na caixa, né? Eu vou mostrar pra vocês, vocês viram que no unboxing só deu tocar, já deu uma sujeirinha nele, né? Então ele tem essa desvantagem no caso aqui do material, é um material bem bonito Ele tem até, é meio fosco eu acho, e tem uma luz assim, não é bem que ele reluza Mas você olha assim de diversos cantos, ele dá um efeito legal essa edição do Project Scorpio, né? Então você tem aqui as entradas, a entrada de poder, a entrada de saída e, claro, a entrada de HDMI Você tem duas entradas USB atrás, você tem também aquela entrada, se não estou enganado É, pra você colocar áudio e tudo E a entrada de rede, né? Então é praticamente tudo que você tem no Xbox One original Só que você não tem a compatibilidade com o Kinect E um outro ponto, é como eu falei, são duas entradas USB, né? Aqui atrás e uma bem aqui na frente Então são três USBs, assim como o Xbox original Eu acho que três é um número bom, né? Mas, enfim, se pudessem ter adicionado mais uma, seria um up legal Mas ainda assim, não tem nenhum problema com isso, obviamente Você também tem um controle, né? Então é um controle padrão de Xbox Só muda aqui que a cor dos botões é preta, o que é muito show E você tem aqui o escrito, né? Não está focando muito bem, né? O escrito Project Scorpio, né? Então é um controle bem bonito, né? E tudo, vocês podem estar vendo aqui Mas, no mais, é um controle convencional de Xbox One Apesar desses detalhes aqui a mais Você também tem, como eu mostrei, aquela base, né? Pra colocar na vertical Eu já vou bater uma foto e mostrar pra vocês Você tem o cabo de rede, não, né? De energia Ele não tem fonte, a fonte agora é interna O que é algo interessante, mas ao mesmo tempo pode ser prejudicial Porque se você der problema na fonte Vai ter que trocar o videogame inteiro Enquanto no outro não seria assim E o cabo HDMI já para o 4K E também bem aqui nesse envelope Assim, era uma dúvida da galera Sim, eles incluem Live Gold aqui Acredito que são 14 dias de Live Gold, né? Padrão E um mês de Game Pass Eu não tenho no Game Pass, então pra mim vai ser útil E aqui também é um manualzinho de introdução dele Bem simples, não tem muita coisa elaborada aqui não Mas, de qualquer forma, é um manualzinho Não estou focando muito bem, mas É um manualzinho útil lá pra instalação, desincronização de controle Mas se você já tem um Xbox One normal Não será com certeza um problema pra você, né? Esse código aqui de 14 dias Quem quiser, quem tiver interesse Eu vou mandar ele lá no grupo do canal Eu já tenho Live Gold, então vou dar ele pra vocês de presente No grupo do canal, no Facebook Entrem lá e peguem esse código aí que eu vou mandar Talvez ainda hoje ou amanhã do nada Vocês vão lá, confiram Normalmente é de tarde ou de noite que eu mandarei Então, código de 14 dias pra vocês Então vamos aqui Eu vou ligar, mostrar como é que ele está funcionando mais ou menos Com a câmera mesmo E dar minhas impressões sobre o que eu achei inicialmente E após isso finalizar o vídeo Então vamos lá Beleza galera, então Ele já está aqui na base Eu só queria dar uma dica pra vocês Quanto a colocar na base Essa questão da base é exclusiva da edição Project Scorpio Mas se você comprar essa edição É necessário que vocês coloquem a base aqui E puxem essa base até ela chegar aqui Ele tem que ficar bem aqui Está aqui, o videogame Aí aqui embaixo nós temos a base Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui Na câmera mesmo Peraí Bem aqui Isso é bem importante Vocês tem que deixar a base bem aqui Ela tem que ficar bem presa Então se eu faço isso aqui Com meu dedo pro lado Ela não vai cair Isso é bem importante E assim Eu estava meio Achando isso meio estranho Porque ele estava muito bambu Mas sim, você tem que travar essa base Ela vai fazer um pequeno barulhinho E vai funcionar tranquilamente Então é esse aqui O símbolo do Xbox Ele fica pro lado mesmo Claro que ele está aqui na vertical Eu achei meio zoado isso Do símbolo ficar pro lado Mas óbvio Não teria como você virar o símbolo Julgando que ele é um console Que a maioria das versões Você vai colocar ele Na horizontal Como Xbox original Então a vertical É mais uma opção Se você pegar a Scorpio Edition Que tem um suporte Não sei se eles vão vender o suporte depois Mas enfim É uma opção Uma outra questão É justamente o Kinect Eu tenho aqui o Kinect Está bem aqui ele Mas não Ele não funciona no Xbox One X Pelo menos não Na forma básica Que a gente tem aqui O que acontece É que você precisa comprar Um adaptador O Xbox One S Ele também precisa de um adaptador Então o adaptador do S Funciona aqui também O controle Como eu falei Ele tem aquele detalhezinho lá E ele sincronizou automaticamente Não precisei fazer nada Mas se você está com algum problema De sincronização É que nem o Xbox original Segura esse botão aqui E deve ter um outro botão De sincronização bem aqui Eu acredito que seja Esse bem aqui Né? Esse botãozinho aqui Mas não tive necessidade De fazer Essa sincronização Tem um outro botão Bem aqui também É... Eu acredito que... Não, não Acho que esse aqui É da sincronização de baixo E esse aqui Eu não sei muito bem O que seria Ainda Mas depois eu vou descobrir Fazer uma análise Se vocês quiserem Mais Específica do console Então agora Indo pra setup De inicialização Desculpa pela câmera Tá indo muito rápido Mas enfim É coisa simples É que nem o Xbox original Então eu vou apertar O A bem aqui Tranquilo Suave na nave De Borna Lagoa Então aqui você tem A inicialização Do Xbox Né? Brasil Tranquilão Aqui né? As redes Você vai captar A rede da sua casa Então aqui ele já Conectou na minha rede Ele tá ali conectando E tal É... Tô usando o Wi-Fi Até esqueci Que eu tenho um cabo de rede Depois eu coloco lá Você pode utilizar Tanto o cabo de rede Como também Direto na internet Parece que ele deu um erro aqui Mas enfim Deixa eu colocar de novo Bom, então eu vou usar O cabo de rede mesmo aqui É só você dar conexão com o fio Se você não quiser Usar um cabo de rede E quiser colocar um Wi-Fi Tranquilo Vai funcionar Tudo de boa Sem problema Aí o que acontece Ele vai pedir uma atualização Pelo menos aqui pra mim Tá 790 e poucos megas Beleza Então terminou aqui De atualizar Demorou até um... Bastante Acho que entre 30 A 40 minutos Pra atualizar Eu já fiz aquela coisa No celular mesmo De você pegar um código E logo fazer com a sua conta Só utilizar o app do Xbox E cadastrar E aqui ele pergunta Se é essa conta mesmo Que eu estou utilizando Não sei se ele vai pedir a senha agora Então é o setup A atualização é normal O Xbox mesmo Ele faz isso A versão padrão Então não tem mistério Isso aqui Ele está pedindo a senha Então aqui ele pergunta Como você quer entrar Também normal Pro Xbox original Vou deixar sem barreiras Porque é só eu que mexo aqui Mas você pode colocar uma senha Se você quiser Agora você tem Na última atualização do Xbox Uma forma de vincular o controle E tudo Use a entrada instantânea Se quiser estar pronto Pra jogar assim que ligar o Xbox Aí eu vou deixar a entrada instantânea mesmo Isso tem no Xbox normal Então como vocês estão vendo aqui Eu estou mostrando isso aqui Só pra tirar algumas dúvidas Mas é É a mesma coisa Então você tem O propaganda do Game Pass Aqui Tem o Trial Depois eu habilito isso aqui Quando eu for realmente testar Porque muitos jogos do Game Pass Eu tenho Então nem vale a pena por enquanto Encontramos Configurações do seu último Xbox Incluindo sistemas de preferência Facilidade de acesso Aí eu já peço as configurações Do meu último Xbox também Acho que eles cataram isso no HD Ou no meu perfil Porque eu tinha feito um backup No HD Aqui no meu Xbox One Eu vendi pro meu tio E Tá lá as configurações Então essa entradinha aqui Também Bem legal Bem vindo ao Xbox Tá Olá Vamos pra lá Regatar um código Configurar Aqui tem as configurações Então agora já vai ter Não vou resgatar nada Opção de pagamento também Já tenho coisa aqui Cadastrado Então não precisa Aí aqui É um tutorial Mas como vocês estão vendo É o mesmo sistema Sem problema Jogos em 4K Experimento o jogo realmente Imersivo em 4K Quando aparelho Ele faz a propaganda aqui Do 4K e tal Encontrar jogos 4K Pera aí Para voltar Pressiona o botão Ah tá Então ele vai me direcionar Para a loja aqui Ele me direciona Para a loja Mostrando talvez Os jogos que tem o suporte Enhanced Que é a otimização Para o X Aproveite Fala da assistência também Deixa eu ver Que negócio Acessar Ah tá É que você tem que depois Fazer um cadastro Na assistência Para ter Essa garantia Interessante que vocês Lembrem disso As dicas foram úteis Aqui para a pesquisa dele Foi útil sim Então aqui Já indo para o menu Acredito que agora Ele vai me jogar Para o menu Não tem mistério É o mesmo Mesmo sistema Mesma interface Tá bem aqui Já coloquei meu HD Já detectou os meus jogos Tá aqui meus pins Então Não tem nada de diferente Isso aqui tudo Tava no meu HD externo Não tem nada na memória ainda Então tem um bom espaço Ali livre Vou mostrar aqui Quanto que é de espaço Inicialmente Quando você ligar o seu Só no interno Bem aqui Só no interno Você pode ali Utilizar 780 GB De espaço E aqui é o espaço total Tem muita coisa No meu HD mesmo Que eu não vou nem precisar Instalar Aplicativos Assinaturas Então Cara É a mesma coisa A atualização para o Blu-ray Player Imagina para suportar 4K O menu ele roda Parece que em Full HD Mas os jogos Que são otimizados Vão rodar em 4K Tem também as configurações Tela e som Bem aqui Saída de vídeo Resolução da TV Aí eu tenho que habilitar o 4K Aparentemente Desejo manter a sua resolução Tô aqui nem calibragem Essas coisas Acredito que só de eu entrar um jogo Vai funcionar de boa aqui Então é isso É a mesma lógica Você tem o Xbox One Vai vir para o X Você pode inclusive até fazer A migração Para o Wi-Fi mesmo Se você ainda tem Seu videogame antigo Fazer backup no HD Então tem várias opções Uma coisa que eu notei Nesse controle do X Aqui Nessa edição especial do Scorpio É que ele tem Tipo umas coisinhas Bem aqui Que deixam a pegada Do controle melhor Nada demais Não vai mudar Sua experiência Deixa eu focar bem aqui Mas enfim É um extrazinho Aqui no controle O negócio Project Scorpio Que eu mostrei para vocês Ele continua funcionando A pilha Se você quiser Ah eu quero carregar O meu controle Você pode colocar Um carregador Inclusive eu comprei aqui Mas eu comprei separado Eu acho que seria bacana Desses carregadores Virem com videogame Deixar a opção da pilha Também Se o cara quer colocar pilha Se ele quer colocar Só cabo Que o Xbox Deixa você fazer isso Só cabo Se você não quiser Nem gastar nada E tal Você tem essas opções Mas eu acho legal A inclusão da pilha Removível A pilha Desculpa Bateria removível No Xbox Mesmo Na versão básica Mas enfim Pode prejudicar A venda Dessas paradas Aqui que eles tem E assim Se você comprar Se não estou enganado O Xbox One X Até 31 de dezembro Você recebe de graça Um código do Battleground Você precisa fazer Claro Um cadastro Então é isso Uma experiência bem positiva Aqui Mesmo sistema Vou testar Depois dar As minhas impressões Em relação a isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Talvez não tenha ficado Da melhor maneira Esse unboxing Mas enfim Estou fazendo Isso aqui praticamente sozinho Então no mais É isso Abração a todos vocês Vou ficando por aqui Bateria da câmera Está quase acabando Mas enfim Falou a todos vocês Fui Tchau 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 Tchau